Me disseram que não ia dar em nada Hoje tamo provando completamente ao contrário Pra quem falou que não ia dar em nada Muito obrigado Uma vida pampa de SC pra Sampa Monta acampamento e nunca mais voltar Sei que a santa não vai negar um pegue Imagina se pegue e nunca mais soltar Primeiramente não expande seus planos Sai o grande tendemonte até nas suas quebras Eu não passo pano, só passo a visão pros mano Se não gostou é fácil, vai lá me processa Saia da bolha, suas escolhas Define realmente se teu moleque ou homem Se é de icona, coloque na folha Sei que Deus ia sobrar um pouco os nomes E os link fecha e agrega quem só segue e some Negócios apertos e eu nem quero amizade Tipo contrato assinado que inimigo É chamar de amigo quem nunca tá do lado Tudo bem, tudo foi normal Que que foi, nunca viu normal Por aqui nem novidade Malandrade sabe, virando as páginas Escrevendo o final Da zero central, tio respeita Eu tenta treta dois mil graus Tem quem não aceita, tem quem passa mal Tá tudo normal, tá tudo normal Seu chão faz seu teto na cica Catarina, rima é furacão Catrina faz marca onde passa Fumaça pra cima Pega o retrato até baixo Autoestima noise Dominando o peito é na caixa vai É rap não trip só bota em paz Nos trap nós chiquitinho nunca me aplique Na leva onde o clique é o que vale mais Dizem que eu sou louco Mas bem louco é o som Falei, diz o que quiser A vida passa e poucos vão ver Não sei se o sábio sabe Que nós louco Saber Que nós louco Quantos que julgaram Nós se questionaram Nós tava trampando e cês nem se ligaram Mas não tem problema Quero dar atenção pra mãe Não pra falar tora desses bando de arrombado Ajo que eu vejo aos to fechados com os irmão Cês sabe onde achar é só chamar na ligação 047 só conectar no DDD Dispôs de dizer o que eu faço sem espaço pra cuzão O guia de verdade carrego no coração Memórias de bons tempos que na mente vem e vão E outros que nem quero que eu lembre Mas invade minha cabeça deixa vem da assombração Mano para e pensa com a discussão Quantos realmente tem pra te fazer bem Sei bem quem ta na hora, quem fecha no agora Mas quando o tempo fecha vejo quase ninguém Ei, para e pensa com a discussão Quantos realmente tem pra te fazer bem Sei bem quem ta na hora, quem fecha no agora Mas quando o tempo fecha vejo quase ninguém E nós vimos espiões na casa E pelas ruas da quebrada os capitães da areia Faltou luz, era dia ou só invadiu a sala Os homens invadiu sem trocação de ideia Eu viajei entre estradas de rosas Manchadas em pétalas vermelhas Estrelas cadentes no crime E serpentes com álcool nas mesas Eu te via me alucinava mesmo E era só coisa da minha cabeça Eles acham que são, mas mal sabem E eles acham que, mas não esqueço E dos tempos que passei que me fizeram Eu chegar onde cheguei como exemplo E acordando com a consciência lenta Virado pelos melhores motivos enquanto as fotos secam Piscavam mil luzes acesas E a gravidade tava tipo zero Eu preciso viver o meu preço Entre os meus quilogramas e meus quilometros Se for desse jeito é isso Todo mundo palhaço é a pior coisa eu percebo E as vezes o mundo acaba comigo Isso explica a neurose e o porque que eu bebo Falou do que eu faço e da vida que eu vivo Você é incrível, highlow não te esqueço Como um vulcão ativo E um furacão na neblina, num eclipse perfeito Dizem que eu sou louco O mais bem louco é o som Falei, diz o que quiser A vida passa e poucos vão ver Não sei se o sábio sabe Que nós louco Sabemos Que nós louco Sabemos Sabemos Que nós louco Kinca Dizem que nós louco Que nós louco Simão